Fala, 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 pô, 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 e aí galera do YouTube? Aqui quem fala é o Vinícius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal VM Game Droid, galera. E bom, galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês o novo jogo do One Piece que saiu aí para o Android, pessoal, que é o One Piece Butter Rush. Saiu para Android, saiu hoje aí, beleza? Eu já acordei com essa novidade aqui, vi lá na minha Play Store que eu tinha feito o pré-registro e o jogo saiu gratuitamente, beleza? Bom, o jogo tá bem bacana, se vocês quiserem baixar, o download vai estar aí na descrição, pessoal, pelo site do canal. Tá bem daoro o jogo, vale a pena você baixar, pesando 61 MB o APK e o jogo necessita de internet aí pra estar jogando, beleza? Eu já trouxe aqui o pré-registro desse game aqui no canal, trouxe aí um videozinho sobre ele e agora, mano, saiu aí o jogo bem bacana pra gente. Então vamos iniciar aqui o jogo, tá bem daora, mano. Quem gosta do anime One Piece vai curtir pra caramba o game aí que tá top demais. Game oficial da Bandai, lembrando aí, beleza? Vou colocar aqui no modo batalha, beleza? Random Match, enquanto o jogo está totalmente em inglês, beleza? Mas, bora lá, pessoal, vou esperar aqui 25 segundos, né, pra estar iniciando aqui a partida. Agora sim, mano, iniciou aqui, ó, esse é o servidor geral aqui sendo o Luffy, beleza? Agora sim, iniciando aqui, pessoal, primeira missão, olha só, já apareceu aqui o nosso objetivo. Então, bora lá, ó, temos aqui, ó, 4 pessoas, incluindo eu aqui, beleza? Batalha no servidor. Aqui o foco principal é batalhas online, pelo jeito, né? Agora sim, mano, iniciou aqui, bora lá, geral no servidor aqui sendo o Luffy. E aqui, mano, os comandos pra dar os golpes, ó, é só deslizar o dedo sobre a tela, beleza? Aqui, mano, tem que fazer o que aqui? Bora seguir aqui, geral, geral sendo o Luffy, geral aqui no nível 1. O jogo tá bem daora, mano, vale a pena demais. E olha só, começou a pancadaria aqui, ó. Já temos aqui os inimigos. Já derrotamos aqui um, mano. Não tem como, né? Geral sendo o Luffy aqui, fica fácil, né, pessoal? Pelo menos na primeira missão. Já tem outro cara aqui, ó. Já vamos fuzilar. Já vamos totalmente aqui dar os golpes nele. Mano, o jogo tá bem daora, os gráficos tá bem bacana. Cumprindo o que prometeu no trailer aí, a gameplay, a primeira gameplay que trouxeram aí. Tá bem bacana o jogo, bem parecido com as imagens. Os gráficos tá bem daora. A Bandai manda super bem, né, mano? A questão de jogo aí. A Bandai é top. Principalmente em jogos de anime. Ih, mano. Esse maluco é forte. Me matou. Olha só. E eu falando que tava fácil, mano. Isso aí é louco. Fui morto aqui pelo maluco. E agora eu tô com outro personazinho aqui, ó. Cada um tem dois personais, né? E eu sou esse aqui. Mano, aqui devia fazer alguma coisa. Mataram. Mataram o carinha ali. Olha um baú aqui, ó. Bora pegar esse baú aqui. Eu não sei o nome dele, mano. Porque eu não assisti tanto o One Piece, beleza? Eu conheço basicamente aí o que passou aí na SBT, beleza? Olha aqui, mano. Um carinha aqui, ó. É partidas online, mano. Pessoal, matando aqui dois carinhas. E aí eu acho que quem vencer mais é o grande campeão aí das batalhas, ok? Pelo menos tá aparecendo isso, ó. Os caras tão revivendo. Eu revivi também. Olha lá. Mais um loopzinho reviveu. Bora ver. Ganhamos 15 moedas aqui. Bora tentar terminar essa partida. Olha lá. Ah, entendi, pessoal. Tá aqui em cima, né? Tá aqui em cima o rank. O rank quem vence mais. Aí fica lá. Fica lá em cima. Bora trazer esse cara aqui. Aqui, ó. Não posso morrer de novo. Só que eu tenho que ajudar a minha equipe, né? Aqui o foco principal é batalhas online. Bem da hora. Eu acho que não tem o modo missão. Depois eu vou aqui no menu e ver se tem o modo missão, pessoal. Ah, morri de novo, mano. Aqui tem que voltar com o Luffy. Agora sim, mano. Agora eu voltei com o Luffy. Agora é tudo certo. Meu time tá perdendo, hein, pessoal. Meu time tá perdendo aí. E vou morrer de novo. Fala sério. Pega então, otário. Muito bom tu reviver depois desse... Olha! Me matou. Os caras tão pro, mano. Aqui os caras tão hacker. Mãe, nesse o jogo, os caras já tão usando hacker. Cê é louco? Esse cara não morre nunca, não? Gramado. Falta um minuto. Falta um minuto pra acabar. Aí, meu amigo. Bora me ajudar. Já morri de novo. Fala sério. Os caras tão usando hack, mano. Só pode. Tem que soltar o especial de primeira logo. Aqui, bora aqui com o nosso carinha muito louco. Agora, pega lá, otário. Já não vai morrer, não. Tem vida infinita. Não morre, não, miserável. Tamo perdendo, tamo perdendo. E já vou morrer de novo. Olha aí, ó. Como que dá um homem desse? Perdimos aí, pessoal. O time vermelho foi o campeão. Battle Finish. Perdemos a batalha, pessoal. Mas já deu pra vocês terem uma noção do jogo aí. Como o jogo tá bem bacana. Vale a pena treinar mais e fazer mais gameplays aqui pra vocês. A questão do modo história, eu acho que não tem o modo história. Só tem aqui, ó. Modo batalha, crio, recast, bookast. E só, pessoal. Acho que não tem o modo história. O jogo é focado principalmente aí nas batalhas multiplayer, beleza? Então, basicamente, é isso aí. Esse é o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like aí. Deixe seu comentário. Caso vocês não sejam inscritos no canal, já se inscrevam e ative o sininho das notificações. Que não perca mais nenhum vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero de verdade vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. O download do jogo tá na descrição pelo site do canal, beleza? Fiquem todos com Deus. Até a próxima. E fui! E aí E aí E aí